Olá, bem-vindos novamente ao canal. Como é que vocês estão? Bom, nós estamos bem, como sempre. E hoje eu andava ali a ver o que eu tinha para ali guardado no meio das minhas telas, nas mais pequenas que eu tenho. E o que é que eu descobri? Descobri ali isto, que eu ainda não usei. Porquê? Porque todas as telas que eu tenho andado a fazer são telas demasiado grandes. E não dá para isto. Pelo menos não experimentei e não deu. Entretanto guardei. E agora, como estava aqui com esta em cima da minha mesa de trabalho, pensei, boa altura de experimentar e vou mostrar à maltinha como é que eu me salvo com isto. Pronto. Temos aqui a telazinha do Panda. Eu não tenho feito grandes trabalhos nos últimos dias. Como já disse num último vídeo, o nosso trabalhinho, que é aquele que eu trabalho das nove às cinco, está assim um bocadinho complicado e, portanto, tem-se alongado inclusivamente fora de horas e, portanto, não tenho tido muito tempo. Mas, vamos lá experimentar isto para tentar começar a dar algum avanço. Pelo menos é esta. Então vá, este é um suporte. Este suporte foi-me oferecido pela minha prima, a Celeste. E eu vou ver se me consigo safar com isto. Ela comprou isto na Brico Brilho e, portanto, vamos lá ver se eu me oriento. Portanto, tenho aqui o suporte. Isto são as cores. Eu não separei em frasquinhos porque, quando começo a meter uma cor por norma, acabo logo nestas. As minhas cavernas. Vamos só meter isto para aqui. Então vá. Ok. O cabo do Light Pad. Bom, já não passa. Portanto, vamos lá. Vamos ver se eu me oriento com isto. Ok. Então é assim. Esta parte é a que vai prender aqui e esta parte segura a parte da frente. Portanto, isto fica assim. Mas eu acho que isto assim vai ser difícil. Portanto, eu vou meter no mais baixo só para ter uma ligeira inclinação. Ok. Já dá aqui algum apoio. E, portanto, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer isto assim. Ok. Ok. Não me parece mal. Portanto, tu ligas? He-he! Ok. Isto não me parece mal. Se bem que... Ok. Porque eu estou a pensar que vou levantar isto. E estava com medo que isto fosse tocar na cola. Agora, para lhe dar alguma estabilidade, o que eu vou fazer é, nesta parte... Há estes ganchos. Eu posso prender aqui. Ok. A tela está segura. Agora, com os meus... Fieis, coverminders! O que eu posso fazer é levantar... Ok. Fica aqui. Oh, carambas. Isto não tem aqui a parte de trás. Não faz mal. Ok. Isto pode ficar aqui. Devia ter prendido isto. Ok. Mas não faz mal, porque não dá para arrastar. Ok. Está preso. Hã? Vou me meter aqui esse na cabeça do pandinha. Agora, vamos lá ver se eu me consigo orientar com isto ou não. Ok. Ok. Isto não me parece nada mal. Assim. Isto supostamente ajuda com a postura. Isto ajuda com... com a postura. Eu vou só desligar as luzes. O lightpad. Isto ajuda com a postura. Porque as luzes que nós utilizamos para gravar iluminam isto bastante. Com as dores no pescoço. Com as dores na coluna. Isto... A minha prima mandou-me isto com a melhor das boas intenções. Que foi para tentar ajudar-me com as dores que eu tenho no meu ombro. E, portanto, vamos lá ver. O Benji voltou. Benji? Por que tu estás a reclamar? Não achas assim para mim? Estás a olhar para mim com ar de maluco? Bem, bora lá. Eu consigo trabalhar com isto assim. E é isto aí, ó, maltinha. Hã? O momento que você esperou. Bora lá. Vamos fazer aqui uns azul... uns azulinhos. Isto é um 9. Onde é que... Isto é um 9. Ahá! Não vou botar aqui em baixo. Ok. Vamos lá fazer isto então. Eu ando à procura... das outras telas da Oxã. Eu também, filho. Já disse que não consegui encontrar. Não consegui mesmo. É uma com o cavalo. Estes estão cheios de eletricidade estática. Bem. Mas para efeitos de experimentação... Pode seguir. Então vá. Número 9. Ok. Então pá. Ok. Acho que esta parte ali não tem cola. Ao mesmo sítio. Entendo facilitar a nível de postura. É pá. É pá. Mas a nível de precisão... Carambas. É pá. Sim. Estou com as costas mais direitas. Estou com o pescoço muito mais direito. Mas... Viram? Está sem te centrar mais. Já tens mais estabilidade? Vamos lá ver. É pá. É assim. Não... Como é que eu vou explicar isto? Isto se calhar é uma questão de eu me adaptar e de experimentar mais vezes e fazer. Mas digo-vos uma coisa. Não. Vou ter que me forçar para o fazer. Porque eu estou tão habituada a fazer assim. Não é? E a ter um outro tipo de controle sobre... É pá. Eu nem equaciono fazer isto com multipl... Maltinha. Experimentamos o multiplexer. É. Experimentamos. Bora lá. É o que for. Agora portanto. Aqui estão três. Um. 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 Mais três. É que eu depois não estou bem a ver onde é que eu estou. Eu quando experimentei isto com as telas maiores pensei... Ah. Não... Não dá jeito porque as telas são grandes. Não... Ok. Ah. Mas... Eu vou continuar a usar com esta tela. Vê se eu consigo acabar. Ó. Eu vou fazer o resto da tela com este apoio. E depois digo-vos como é que correu. Ah... Porque eu acho que isto exige um bocadinho de... de prática. Porque... Maltinha. A minha primeira vontade é largar isto. E... E voltar a meter a tela. Tipo. Direitinha. E... É porque depois estou a pensar em fazer... Eu... Eu... Ok. Então é assim. Se o sistema funciona. Funciona. Se é daquelas coisas que eu vou pensar logo... Tipo. Nesta fase. Em pegar e ir buscar para fazer uma tela. Não, não é. Que ajuda as costas a ficarem mais direitas. O pescoço a ficar mais direito. Sim. Não sei até que ponto é que me está a dar mais ou menos apoio ao braço. Porque ainda estou aqui tensa a tentar arranjar forma de... Não estou a conseguir gerir a pressão que faço com as pedras na tela. Ah... Pá. Vocês podem me dizer. Está bem, Cláudia. Mas já recomeçaste agora a fazer com isso. Sim. Foi o que eu disse. Eu vou acabar esta tela com isto. Vou-me forçar a acabar a tela com isto. É pá, mas... Já colas? Já colou. Mas... Eu acho que o que eu precisava não era algo assim pequeno que levante, mas era toda a mesa que levantasse. Que é para ter o apoio de toda a mesa. Ok? Ok? E... E... Porque eu acho que mesmo no nível mais baixo, ela está muito direita. E está no nível mais baixo. No mais alto... Ai... 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 Ok? Não dá. Eu estou a fazer basicamente isto assim à mão. Ok? Eu, por causa dos problemas que tenho no braço, utilizo um rato lateral para usar no computador. Isto para não fazer com que trabalhe tanto estes tendões e os músculos. Portanto, ao invés de estar a fazer assim, faço assim. E se vocês colocarem os dedos assim e fizerem os movimentos, vocês veem a diferença do esforço que os tendões fazem. E isso ajudou-me imenso a trabalhar no computador. Mas... E eu estava com esperança que isto fosse também uma dessas coisas. Que efetivamente me fosse ajudar. Mas... Eu vou só fechar isto. Acho que não vale a pena. Mas acho que ainda não é bem isto. Facilita mas ainda não é bem isto. Vou só fechar a tela. Só meter isto para aqui. Para não fazer a cheneira. O rato que eu uso. O rato que eu uso é este. É um rato assim. Ok? O movimento que eu faço é isto. E eu com a tela, o que estou a fazer é isto. E continuo a fazer imenso esforço. Ok? Eu vou acabar esta tela com isto. E depois eu digo-vos como é que correu. Volto-vos a dizer. Isto é a minha experiência. É aquilo que eu acho. E se funciona para mim. Ok? Somos todos diferentes. E adaptamos sempre as coisas ao nosso trabalho. E à maneira que fazemos as coisas. E portanto não há aqui... O cabo. O iPad. Não há aqui... Uma única verdade. Para todos. Está bem? Portanto, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Cada um tem a sua maneira de... De trabalhar. E para mim... Não é isto ainda. Ok? Mas pronto. Para quem estiver interessado. Isto foi comprado na Bricobrid. Eu vou deixar o link na descrição. Portanto. Quem estiver interessado. Pode ir lá ver se eles por acaso ainda têm disponível. Depois eu dou o feedback. Como é que isto correu. E pronto. Até o Benji está triste. Estão a fazer uma competição com ele. Ele ganha. Pronto. Era isto que vos queríamos mostrar hoje. Obrigada por terem estado connosco em mais um vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Para quem ainda não é subscrito. Deixar o vosso comentário. O vosso like. É muito importante para dinamizar o canal. Caso precisem de alguma ajuda. Ou de... Ou queiram falar connosco. Basta entrar em contacto connosco. Pode ser aqui através dos comentários no YouTube. Ou através do Facebook, Instagram ou TikTok. Estamos sempre disponíveis. E assim que possível nós respondemos. Mais uma vez. Muito obrigada por terem estado connosco. Bons trabalhos. Mas sobretudo. Mantenham seguros. Tchau.